Infelizmente não vamos ter torcedor que vai ajudar a nós bastante, mas eu estou confiante, vou ajudar de todas as formas, com determinação e vontade que não vai faltar com certeza. Como que está o clima no grupo, o sentimento nesse momento? Claro que a equipe segue ainda com uma boa situação no campeonato, está em nono lugar ainda com 19 pontos e precisa dessa vitória para chegar próximo novamente dos líderes. Com certeza, precisamos desses três pontos agora, a gente está no meio da tabela, mas o nosso foco mesmo é estar entre os quatro, a gente deixou a desejar em dois jogos, não foi o que a gente queria, perdemos seis pontos, mas agora a gente vai procurar acertar tudo que tem que acertar para nesse jogo agora de domingo a gente sair com resultado positivo.